Existe aí, tem alfama, uma casa pequenina. Existe aí, tem alfama, uma casa pequenina, onde habitava uma dama, que tratava-o de menina. Nesse tempo essa casinha era toda cor-de-rosa. Nesse tempo essa casinha era toda cor-de-rosa e a ponte-se era velhinha. Nesse tempo essa casinha era toda cor-de-rosa e a ponte-se era velhinha. Nesse tempo essa casinha era toda cor-de-rosa e a sua graça era rosa. Hoje a casa é amarela, como tantas que nem alfama. Hoje a casa é amarela, como tantas que nem alfama. Outra dama vive nela, mas não sei como se chama. Para mim seja quem foi, essa casa tão airosa. Para mim seja quem foi, essa casa tão airosa. Mesmo mudada de fogo, é a dama e na rosa. Mesmo mudada de fogo, é a dama e na rosa.